Para fazer a cobrança o Stefano, autorizado, correu para a bola, no primeiro pau tentou o Batista, Renan, uma paulada, sensacional o goleiro Rodrigo da Jata. Passagem aqui pelo lado esquerdo do Eric Bahia, bola batida para o gol, espalma o goleiro, voltou, defende de novo. O tempo vai passando, 17 jogados na primeira etapa, escanteiga o tricolor pela ponta direita, Ariel 9, também o Stefano para cobrar de perna em esquerda, fica à frente da bola o Romão, Ariel motorizado o levantamento, olha o toque de cabeça no meio do caminho, a bola batida, bandeira, bola para o Romão, vem fechando, faz o corte por dentro, Entrega para a gigante, fora da grande área, bateu firme por baixo, mas em cima do goleiro, e não teve dificuldades, o Jefferson para ficar com a final em Goianésia, no Valdeguinho José de Oliveira, o Goiás venceu o time da casa, de virada pelo placar de 4 a 3, Goiás que chega a 8 pontos, vai somando o mesmo número de pontos do Anápolis, que empata com uma jata e esse, e também chega a 8. Autorizado o gigante da cobrança, bola para dentro da grande área, olha o toque, aparece nesse, Goiatube Crack 0 a 0, mesmo placar de Anápolis e Jatagues. Canagues, eleva em esportes com o Goianão, um X-Bet 2022, bola pelo lado esquerdo para Maicon, bateu cruzado, o goleiro Jefferson vai para a bola, quase deu rebote. Local dele, driblar rapaz, toca a bola, toca essa bola para frente, tira essa bola de qualquer forma daquela região, ele perdeu uma bola, foi feito o cruzamento, o rapaz não fez o gol aí, o Cleberson, porque a zaga chegou ali, através do Márcio Luiz, conseguiu tocar para a linha de oferta. Ele demorou um pouco para finalizar também, né? Escanteio, cobrador e o toque de cabeça para o gol! Gol! Da Jataiense! Na cobrança do Esquanteio, na bola parada, bola levantada na linha frontal da pequena área, a zaga do Anápolis ficou olhando, deu branco no sistema defensivo tricolor, e aí, ele não perdoa, subiu, foi lá no alto entre os zagueiros, para tocar essa bola para o fundo das redes. Abra o placar, o time da Jataiense, no estádio Jonas Duarte, Maicon Santos, camisa número 18, na alteração do Márcio Goiano, que trocou... Escanteio vai cobrar o Anápolis, pena ponta em esquerda, desta bola parada, a expectativa do torcedor. A Jataiense vai defendendo este resultado, essa vitória parcial 1 a 0. Em jogo de volta no próximo domingo, contra o próprio Anápolis, abertura do segundo turno. Levantamento para Márcio Luiz, subiu, tocou de cabeça no ângulo... GOOOOOOOL... Toa Anápolis! Capitão Márcio Luiz, sobre o livre, entre a marca do pênalti e a linha frontal da pequena área. Agora vem o Dengue, escuro Dengue, mete no canto superior direito, tira do goleiro Rodrigo. Tchau, 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 tchau.